Rasgar o coração diante daquilo que a vida nos presenteia. Sabe, eu estou lendo um livro, que depois eu vou dizer o nome pra vocês, e no livro conta a história de uma pessoa que viveu um relacionamento onde ela se decepcionou muito e ela dizia assim que não acreditava mais no amor. Tem um monte de gente que diz que não acredita mais no amor, que o amor é obsoleto, que o amor ele perdeu o sentido. Eu acredito que a palavra amor esteja muito desgastada. E ela foi desgastada ao longo do tempo. As poesias falam de amor. As músicas cantam um amor imaginário, um amor de uma sofrência terrível, de uma dor que foi vivenciada. Nós nos identificamos com aquilo que parece que esbarra com a nossa história e com a nossa vida. O amor apresentado ele pode trazer na diversidade da história aquilo que pode transformar a vida. Sempre amor, 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 amor. Parece que a gente escuta isso 24 horas por dia e parece que nós ainda não aprendemos a amar. É claro que nós nascemos para amar e para ser amados. Nós necessitamos sim disso. A criança quando nasce, ela quer ser amada. A mãe quer ser amada. O pai quer ser amado. Os filhos querem ser amados. E é nessa constância do amor que a gente vai descobrindo tanta coisa da nossa vida, sabe? Parar diante de um amor que transfigura a nossa vida é perceber aquilo que Jesus viveu. Um amor que não era simplesmente um sentimento, mas como eu já te disse tantas vezes, um mandamento. Vivenciar o amor como uma entrega profunda é olhar para a história e perceber que é preciso se entregar sem esperar nada em troca. Ai, mas como é difícil isso. Amar simplesmente por amar. Sabe o pequeno príncipe quando ele olha para a rosa, naquele cuidado que ele tem tão grande, de um amor, porque era a única companhia que ele tem. Ou quando ele se encontra com a raposa, ele vai dizer para ela, ah, se você vem, se você diz para mim que vem às três da tarde, desde meio dia eu vou estar aqui te esperando. Um amor que espera. Um amor que tem certeza de respostas. Mas aí a gente vai para aquele amor que transfigura a vida. Não estou falando somente de um amor eros, de um amor filia, ou de um amor ágape. Estou falando do amor que sintetiza tudo que é a cruz. A cruz é a maior prova de amor. É a maior entrega. É a maior renúncia. É um amor que grita aos nossos olhos. Uma vez disseram que tinham que tirar todas as cruzes de alguns departamentos públicos. Porque nós somos laicos. Eu acredito que em alguns momentos poderia ser tirado mesmo. Porque em alguns lugares desse é uma vergonha. E a cruz não deveria estar ali como um símbolo simplesmente. Porque ela não é um símbolo simplesmente. Ela é a certeza de um amor que venceu e que deu certo. De um amor que se abandonou com resignação. De um homem que amou tanto que não foi compreendido porque o amor não é compreensível. O amor é movimento. Amar com atitudes. Como dizer a leitura de ontem, sabe? É um amor. Você tem que olhar e perceber se eu digo que amo a Deus e não amo o outro. Eu sou um mentiroso. Você não expressa esse amor com a gratuidade. Padre, mas como a gente ama quem já machucou a gente tantas vezes. Olha pra Jesus. Que jeito que ele amou. Perdoando. Mas a gente perdoa e não precisa estar junto. Eu posso amar a distância. Eu posso de vez em quando fazer uma prece por você. Pode voltar de novo dentro do meu coração. Mas é um amor que é verdadeiro. Não é um amor de Caim e de Abel. Um amor que foi transformado numa inveja tão grande que foi capaz de matar o outro. O amor nunca mata a criatura. O amor ele ressuscita. O amor ele cria esperança. O amor ele nos revigora. Amou tanto que a vida foi entregue numa cruz. Mas o amor daquela cruz, diante de olhos que não compreendiam, de corações que foram insensíveis. O amor da cruz é o amor da ressurreição. Sabe, às vezes eu escutei algumas pessoas falando assim, sabe? Eu não acredito num Deus morto. Por isso que tinha que tirar da cruz o crucificado, porque ele está ressuscitado. Não. A nossa igreja não diz isso. Ela diz que ele precisa estar lá para que eu possa lembrar que eu preciso passar por todas as minhas dores para poder ressuscitar. A cruz vazia não é tão significativa. Com a presença dele lá, me ajuda a perceber que eu posso passar por todas as dores. Que eu posso suportar tudo aquilo que ele também suportou. Porque ele amou. Ele tinha poder para destruir tudo. Para acabar com tudo. Mas ele é amor até o fim. Por isso, que quando você chega numa igreja católica, ele está na cruz. Não para exaltar o sofrimento, criatura. Mas te mostrar o que é o amor. E que depois ali, vem a vitória. Só tem vitória. Depois a cruz. Só tem ressurreição. Depois morrer. Só tem amor. Se for entrega todo dia. É desse amor que eu te falo. Não é um amor de compensação. Não é um amor de troca. Mas é um amor de entrega. Que me leva a ser aquilo que eu sou. No coração de Deus. Como dizia Santa Teresinha. Eu quero simplesmente ser. O amor. Ou como diz Santo Agostinho. Ama. E faz o que queres. No profundo isso. Não é qualquer tipo de amor. É libertação. É salvação. Então hoje. Ame, criatura. Abrace. Expresse esse amor com atitudes. E gestos que possam transformar vidas. É desse amor que eu estou falando.